Eu venho falando sobre a questão dos telômeros desde a imersão na floresta. Na verdade, eu venho falando disso bem antes no meu livro, O Poder da Autocura, eu falo sobre a questão dos telômeros, que são aqueles terminais dos cromossomos, que ali fica como se fosse um final de um cadarço de sapato, um alfinetezinho ali prendendo exatamente, é uma capa de proteínas que ajuda no processo da multiplicação celular. Porque o que acontece? A célula tem esse processo, a chamada mitose, ela vai se multiplicando, só que ela, com o tempo, você tem aí uma pessoa ou uma criança, esse comprimento dos telômeros é medido em bases do DNA. Então, uma criança, ela tem 10 mil bases, uma pessoa com 35 anos já tem 7.500 bases, então o telômero vai encurtando. Uma pessoa acima de 65 anos, ela tem aí em torno de 4.800 bases. Agora, o que é que acontece? Você pode estar tendo um hábito, um estilo de vida, que está criando problema para você, que é isso que acontece com a maioria das pessoas, porque as pessoas não estão sendo educadas para viverem com saúde. elas estão sendo educadas para viverem cronicamente doentes.